Fala, pessoal! Kevin Amaraka aqui para mais uma dica do Inglês Feito Fácil. Gente, hoje nós vamos aprender 12 palavras, na verdade, 12 entre aspas, mais do que 12 palavras sobre trabalho, ok, gente? Relacionadas a trabalho, beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer é, claro, curtir esse vídeo, gente, porque é obrigatório, tem que curtir o vídeo do Inglês Feito Fácil, principalmente essas aulinhas aí que vocês adoram. Se não curtir, o Pedro não fazia mais, hein? Tô brincando. Bom, gente, a primeira palavra dessas 12 aqui, que eu já deixei prontinho, que a gente vai aprender é job. Job significa o quê? Significa trabalho. Uau! Trabalho, é isso mesmo, job, ok? Você pode usar work? Hum, pode também, mas o work também tem muito o uso como verbo, mais do que uma palavra trabalho. Então, quando a gente vai falar de trabalho mesmo, a gente prefere usar job em inglês, ok? A não ser que seja ação trabalhada, você vai usar work, né? Bom, job também é usado em outras combinações. Por exemplo, se o seu trabalho é um trabalho integral, você tem um full time job, ok? Então, você tem um trabalho integral, full, cheio, time, tempo. E se você tiver um trabalho por um período menor, né? Que a gente fala que é meio período, é part-time, ok? Part-time job. Então, trabalho de tempo de parte, né? Então, período, meio período, ok, gente? Part-time job é meio período e full-time é período integral, ok, gente? Então, aqui seria as oito horas e aqui, sei lá, quatro, seis horas. Não, quatro horas, né? Quatro horas, meio período, alright? E depois, nós vamos ter aqui employee. Employee significa empregado, ok? É a maioria das pessoas aí, né, gente? Eu, por enquanto, sou employee, eu sou empregado, né? Mas tem variantes dessa palavra, né, gente? Esse ii aqui significa que é a pessoa que faz o employ, que é como se fosse... Como que eu vou explicar employ, gente? É você... É empregar, é literalmente empregar. Então, employee é o cara que está empregado. E se você usar no final employer... Oh, falta um L. Então, employer com E-R. Então, de vez o E, você coloca R. Employer é empregador, ok, gente? Então, é o cara que dá o emprego. Então, empregador, employer, ok? Mas também, por exemplo, se você está desempregado, você pode colocar que está unemployed. Ok? Unemployed. Às vezes eu tenho dificuldade em trocar de letras, mas... Unemployed. Então, não empregado, né? De não. Esse prefixo de não. Alright? Por exemplo, esse Ezinho aqui, a gente poderia usar para trainee. Por exemplo, trainee... Seria aquele cara que está treinando ainda para entrar na empresa, né? Trainee. Tem gente que já sabe essa palavra. E... Só para você ter uma relação aqui, como funciona esses padrõezinhos. Trainer. Se trainee é o cara que está treinando, que está sendo treinado, trainer é o quê? É o treinador, né, gente? Treinador treinando. Beleza? Trainee. Wage. Wage é uma palavra, gente, muito mais bonita, muito mais usada também. Formalmente, para a gente dizer salário. Ok? Salariou. Então, wage é o seu salário. Por exemplo, salário mínimo é minimum wage. Você não vai falar minimum salary. É minimum wage. Ok? Então, prefira, em situações formais, usar essa palavrinha do que salary. Que salary seria, sim, o equivalente a salário. Beleza? Se você não lembrar, wage, e quem sabe você usa o salary. Mas é melhor esse daqui. Quit. Quit, muita gente sabe também. Mas quit é você pedir demissão, né? Você desistir. Quit é desistir. Então, quando você desiste do emprego, você está pedindo demissão, né? Então, você pede demissão. Pedir demissão. Pedir demissão. Mas tem outro jeito mais certinho de você usar o... De você pedir demissão. Você vai falar... Você vai resign. Deixa eu usar o maiorzinho. Resign. Ok? Resignar seria, né? Então, você vai... Resign é sair, né? Pedir demissão, you are resigning. Ok? Quinta palavrinha, gente. Lay off. É o contrário do quit. Quando lay off é você manda embora, né? Lay off. É como se fosse quase que literalmente botar pra fora. Quando você bota o cara pra fora, você está demitindo ele. Ok? Então, isso aqui. Demitir. De vez que pedir demissão, é demitir. E também tem outra maneira de você usar... Falar demitir. Que é o fire, né? Que muita gente sabe de firme o estado. Então, fire. You are fire. Você está queimado. Você está demitido. Você está no olho da rua, entendeu? Então, fire ou fired no passado. Ok? Seria demitir também. Mas é um pouco vulgar isso daqui, né? Então, ninguém, um patrão, não falaria fire. You are fired. É bem forte isso aqui, ok? Então, lay off. We will have to lay you off. A gente vai ter que botar você pra fora. Literalmente isso. Mas seria mais você... A gente vai ter que demitir você. A gente vai ter que te dispensar, entendeu? Então, lay off seria dispensar, né? Vou colocar aqui dispensar. Dispensar. Ok? Legal, gente. Raise. Raise é o que todo mundo quer, gente. Raise é aumento, ok? Então, quando você quer um aumento no seu wage ou no salary, você vai pedir um raise. Então, raise é aumento. Ok? Não tem segredo. Essa palavrinha aqui, gente. Opening. Opening é abertura, né? Se você traduzir no pé da letra. Mas opening é quando tem uma vaga. Então, opening. Ou você poderia falar assim, position. Quando tem uma... Tá tendo uma opening ou uma position, significa que tem uma vaga. Ok? Então, quando tem vaga, there is an opening. Né? Então, por exemplo, você vai procurar emprego, tá? No meu loja, vai falar, we have no openings. Sorry. A gente tá sem vagas. A gente tá sem nenhuma position. Enfim. Beleza? Então, overtime. Overtime é o que a gente faz muito aqui no Brasil, né, gente? Que é hora extra. Hora extra. Isso aí. Overtime. Não é extra hour, gente. Pelo amor de Deus. Não fala extra hour. Overtime. Ok? Over tem essa ideia de além de. De passou. Over. Já foi além do normal. Então, passado da hora. Entendeu? Time. Overtime. Além da hora. Ok? Então, por isso que é hora extra em inglês. Alright? A gente vai ter agora também shift. Shift é o seu turno. Ok, gente? Shift é o turno do trabalho. Ok? Então, por exemplo, night shift. In the night shift. Então, aqui tem aquela musiquinha. Enfim. Night shift é o turno da noite, né, gente? Que é ali na madrugada. Então, night shift, morning shift, afternoon shift. Então, tudo que é shift é turno. Beleza? E load ou workload. O que significa, gente? Load é carga. Ok? Então, workload. Carga do trabalho. Ou carga horária, né? Então, por exemplo, my workload is six hours something. Entendeu? Tipo, a minha carga horária, né? São seis horas. Beleza? Então, load, workload. Daí, nós temos background. Background é o seu histórico. Então, por exemplo, numa entrevista, eles podem perguntar sobre o seu histórico. Sobre o seu background. Né? Seu histórico. E histórico. Ok? É... Bom. Background. Vamos dissecar, gente. Eu sempre faço isso. Eu gosto porque vocês vão entendendo como funciona a língua inglesa, né? Ground. Terra. Back. De trás. Então, a terra de trás. O que? Então, você imagina que você tá numa caminhada. Você tá passando aí na sua vida. Você já trabalhou em vários lugares. Então, o que você deixou pra trás? Qual que é a terra que tá atrás de você? Your background. É o seu histórico. A história que você deixou, entendeu? Pro caminho que você passou. Então, imagina isso na sua cabeça. Background. Beleza? E, finalmente, application. Application é quando você tá tentando pra uma vaga. Ok? Então, quando você se aplica, né? É quase que... É... Dá pra entender, né, gente? Então, apply for a job, por exemplo, é quando você tá tentando pra uma vaga, né? Apply for a job. Você tá procurando uma vaga, né? Você tá tentando lá uma vaguinha. Então, you're applying for a job. Beleza? Então, application é basicamente isso. All right? Então, foi isso aí, gente. Essas 12... Mentira, né? Foi bem mais do que isso. Essas 12 palavras sobre trabalho. Não esquece de compartilhar ou marcar aquele seu amigo. E se você tá looking for a job, procurando por emprego, gente, eu desejo o melhor pra vocês. Se esforça mesmo, que esse ano tá difícil, né, gente? Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de tech pics. Não, peraí. Isso é pra outro lugar, né? Enfim. Inglês é fácil, é onde sem inglês acontece. Até a próxima, gente. Um abraço. Tchau. Tchau.